O Cruzeiro se livrou de perder mais pontos para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O novo mandatário, Sérgio Santos Rodrigues, informou que o clube quitou parte da dívida de 11 milhões de reais com Zória, da Ucrânia, contraída após a contratação do atacante William Bigode, evitando assim uma nova punição imposta pela FIFA. Legenda Adriana Zanotto